Quando o menino Bruno passou mal em casa e a própria mãe dele socorreu, ele falou pra mãe que tinha visto no feijão algum granulado, alguma coisa ali que era suspeita. Então essa informação já chegou lá no hospital, no hospital Albert Weitzer, que imediatamente eles começaram a fazer o tratamento tipo limpeza e não deixou com que aquele veneno todo pudesse ser absorvido pelo corpo dele. Porque a princípio a mesma quantidade utilizada pra matar a Fernanda teria sido utilizada também pra tirar a vida do Bruno. Só que o trabalho ali, como era muito semelhante ao que tanto a Fernanda quanto o Bruno estavam sentindo, essas informações já tinham sido passadas no hospital e prontamente eles fizeram o trabalho pra que ele pudesse ter a lavagem necessária naquele momento no corpo e automaticamente essa substância não fosse ali pro corpo do jovem. Um detalhe, tá, Isabel? Eu me lembro que a nossa produção, a Jusimara, o Tais, a própria Rafaela, elas conseguiram descobrir o endereço, logo depois, quando aconteceu a situação com o Bruno, da casa do outro marido dela, que acabou morrendo. E eu fui o repórter que eu fui até lá. E eu me lembro que conversando ali com o porteiro, ele disse o seguinte, como que aquele homem, que era o dentista, foi encontrado morto? Ela estava em casa, ele teria ingerido alguma coisa, ela saiu de casa, logo depois ele foi encontrado desacordado, como se tivesse tido uma parada cardíaca. Essa situação dele e do vizinho dele, que morreu dois anos depois, também de parada cardíaca, acabaram sendo tratadas apenas como um problema de coração que resultou na morte. Claro que agora, a delegacia, a 33DP, sabendo que tanto o Fernanda quanto o Bruno foram envenenados, eles partem para tentar saber o que ela teria utilizado para poder tirar a vida dessas outras duas pessoas que era suspeita de ter cometido o crime. Já sabe-se também que num outro enteado dela, uma outra criança, que teria sido a primeira a ser atacada, ela utilizou querosene. Então, tudo isso está no inquérito, sendo muito bem trabalhado, para que ela possa ficar muitos anos na cadeia. Se for condenada pela justiça aí, ela pode pegar até mais de 30 anos de prisão.